anos e foi para o governo. Só não foi para o presidente mesmo porque o Alckmin não deixou. E o Alckmin está saindo agora do partido, né? Estão querendo levar ele para o PDT. PDT. Se ele for para o PDT, é capaz dele concorrer ao governo de São Paulo, em vez do PDT apoiar o Márcio França, porque a ideia de ter o PSB do lado era também fazer uma junção para a presidência da República, né? Cara, eu acho uma boa jogada, porque o Alckmin tem mais chances de governo lá. Com certeza, não tem nem dúvida. Ele tem muito mais aceitação porque a população já conhece o trabalho dele. Ele saiu, pronto, ele foi candidato a presidente justamente porque o PSDB usou o São Paulo com o termômetro. Ele tinha uma aceitação muito grande dentro do Estado. Então, na cabeça deles, eles acharam que ele seria um bom nome para o governo. Acabou que não foi. Mas dentro do Estado ele ainda tem muito apoio. Se o PDT cooptar ele para o partido, tenho certeza que ele vai ter uma chance maior. e se ganhar. Mudando aqui para o Ciro, tu já viu esse vídeo aqui, dessa moça, falando bem aí do Ciro. Do... E aí ele fez o canal do trabalhador. Era uma obra de pra seis anos, terminou em seis meses. Eu mandei esse vídeo de uma obra. Ela, ela falando, eu acho, não sei se é do Magnífico, sabe? Dentro da obra. Ele ia todos os dias para a obra. Ela diz que é apaixonada pelo Ciro. É. Alguma coisa que eu tenho certeza é que ele é um cara de... Eu acho que o PDT sai compartilhando. Eu compartilhei lá no grupo também. Eu dei uma turbinada nesse vídeo aqui, na minha página do Instagram, né? Eu tenho 800 acessos já a ele. Chegou muita gente já, né? É, cara. Com certeza. Então, assim, a ideia é difundir... Imagina só um alcance de 800 pessoas. Já é muita gente. Outro dia, eu estava vendo, outro dia, assim, o Neymato Grosso falando que votou no Ciro em 2018, uma entrevista para o Bial. É, e assim, eu acho interessante algumas pessoas que tu vê claramente que o Neymato Grosso é uma pessoa inteligentíssima. Exato. Tu vê quando ele começa a falar de um tema em específico, tu vê a profundidade. Ele realmente se aprofunda. E se as pessoas públicas começarem a apoiar o Ciro, vai, todo mundo vai, a grande massa vai ver que aquele, aquela pessoa, que o Ciro não é uma pessoa que está ali por acaso. Entendeu? Eu acho isso é interessante. Sabe o que eu observo? É que aos poucos as pessoas estão percebendo que o Ciro, ele é, ele é uma pessoa muito séria. Porque o Ciro, ele é um cara que, ele, o que ele promete, ele entrega realmente. Ele é um cara estudioso, né? Ou seja, se preocupa de verdade com a sorte da população. E assim, à medida em que a população vai percebendo isso, os apoios também estão chegando, né? Eu observo isso. Eu vejo que o Ciro tem uma, tem essa, aos poucos ele está conseguindo levantar esse público aí, que está entre os indecisos também. Ele sabe também que está nisso. Ao se contrapor ao Bolsonaro e ao Lula, ele está dizendo, olha, eu estou aqui, né? Eu estou aqui, tenho um projeto e você não tem que ficar aí escolhendo entre um e outro, não. Existe vida entre Lula e Bolsonaro. Então, ele está agarrado com mais de 50% da população que está indecisa e que quer uma alternativa. Então, eu achei muito bom quando o Bial perguntou assim, você é a terceira via? Ele disse, não, só a primeira, só a primeira via. Esse discurso de terceira via, eu acho que a gente podia até sepultar ele. O Ciro é a primeira via, é o único que tem um projeto. Por que ele é a primeira via? Porque ele tem, ele pensa um sistema econômico fora desse que está aí, que só entrega dinheiro para o rico. Ele quer que, de fato, a população tenha acesso às oportunidades e o sistema seja, digamos assim, mais democrático. Que ele não seja tão impositivo, né? Porque hoje a política está, a política feita pelo governo federal, ela está, ela está muito de cima para baixo. É o governo, o governo federal hoje não dialoga com a população. Você não vê uma reunião do governo federal com o povo, com a população, com os segmentos da sociedade, os segmentos da sociedade civil representados. Tu não vê. Tu vê a reunião ministro com ministro, não sei o que, conversando, é a reunião só dos generais, mas tu não vê a sociedade civil, os sindicatos, cadê as ONGs, cadê a cultura, cadê o caminhoneiro, cadê a... Enfim, onde é que está a cultura se transformando em uma secretaria? Então, é um governo reducionista, quer reduzir o que interessa a coisas pequenas. E o Sírio vem com outra proposta. Ele é a primeira via, porque ele é o cara que acredita no emprego, na... Ele acredita na força do empreendedorismo, no fortalecimento da indústria nacional. Que governo patriótico é esse do Bolsonaro, que só quer entregar as coisas que a gente tem para os outros? Que patriotismo é esse? Isso é burrice, rapaz. É vassalagem para o governo, para os Estados Unidos. Ou seja, é um cara... Eu vou usar um... E é mão de ferro para o Brasil. É. Está babando o ovo aí para os Estados Unidos e para Israel, que é a única... Duas nações que ele... Ele quer entregar o Brasil para eles. É Índia, né? Índia também. Sério, rapaz. E a gente tem, na realidade, o... O Sírio é alguém que acredita na geração de emprego. Ó, ele acabou de atualizar o dado. Agora são 24 mil obras paradas. Isso aí dá 2 milhões de empregos tranquilo em um ano. Imagina 2 milhões de pessoas empregadas, trabalhando, ganhando dinheiro. E aí ele, ao lado disso, tirando o nome dessas pessoas do SPC, que são mais de 60 milhões de pessoas. Milhões, cara. É muita coisa. É quase metade da população brasileira. Outra coisa que o Bolsonaro não está entregando é que a Dilma saiu com 14 milhões de desempregados. O Bolsonaro está quase para finalizar o mandato dele e vai entregar com praticamente 15 milhões de desempregados. Isso só mostra a recessão do comércio, restreção da indústria. Ver aí que a Volkswagen saiu do Brasil e junto dela 30 mil empresas, 30 mil CNPJ de grande e médio e grande... Pequeno, grande e médio e forte foi extinta no Brasil. O cara está sendo um cara que está sepultando não só a gente, como também está sepultando as empresas e a economia. Ele não está entregando nada. Então, assim, por isso que eu falo que o empresário... Por um lado, o Ciro também tem que dar uma maleada, flexibilizada nesse discurso do empresariado. Porque eu acho que essa questão do discurso do Ciro é fazer o que ele tem que fazer, que ele já está prometendo. Mas ele tem que mostrar para o empresário também isso aí. Os benefícios, né? Os benefícios. Porque às vezes ele pesa muito no discurso falando que vai melhorar a vida do pobre. Que é positivo e é certo. Ele tem que fazer isso mesmo. Mas a impressão que dá é de que o rico vai ser penalizado por conta disso. Não. E não vai, né? O rico, ao mesmo jeito como o discurso hoje é que o pobre, que o trabalhador tem que abrir mão de benesses, que na verdade não são nada disso. Não tem benesses aí, né? Não tem benesses, isso é só uma ilusão de ótica. O rico também tem que abrir mão de alguns privilégios. Só que quando ele perde naquelas benesses, digamos assim, ele vai ganhar no consumo. Porque quanto ele melhora a vida da população, na questão do salário, melhora a questão da economia, né? Isso vai se devolver para ele em forma de consumo. Então ele vai ter mais serviço a ser consumido. Eles vão produzir mais porque eles vão ter mais procura. Então o Ciro só tem que traduzir isso aí para que tenha um balanceamento. porque a gente sabe que, enquanto a gente chama 80% da população, 20% tem boa parte do poder. Então a gente sabe que... O que eu acho que, assim, no caso do empresariado, é só deixar mais claro que, de fato, assim, tudo bem, é importante taxar o lucro e o dividendo, né? Porque isso aí não acontece. Porque, assim, você tem que também gerar o desenvolvimento por esse lado também, né? Criar uma balança. Mas só que você precisa dizer para o empresariado, olha, nós temos uma política, como o próprio Ciro tem, nós temos uma política que vai fortalecer e vai fazer você ganhar ainda mais. Só que, assim, esse dinheiro que a taxação, lá no lucro e dividendo, ela vai servir para financiar isso aqui. Ele tem que ser muito claro nisso, para dizer que todos serão beneficiados. O benefício não será apenas para a camada só mais pobre. Não, vai ser um benefício para todo mundo. É porque a ideia que passa inicialmente... Ele não vai tirar de um e entregar para outro, assim, não. Entregar de um e para outro... Não, não é isso. O benefício de um vai ser o entregar para o outro. Na verdade, é para todos. Ele vai equilibrar a balança, cara. Ele vai equilibrar a balança. E ele vai promover, através disso, o desenvolvimento econômico no Brasil. E outra coisa, essa questão de retirar o nome da pessoa do SPC, muitos acham que ele vai pagar todas as dívidas. Não é bem isso. Ele vai permitir que a pessoa pague essa dívida em prazos diferentes. E um detalhe, o banco ainda vai ganhar dinheiro ao fazer isso, porque ele vai refinanciar. Ele só vai retirar os juros e as multas. Vai continuar com o valor integral. O valor da dívida lá, inicialmente, mais uma pequena... A diferença é que a pessoa vai poder parcelar agora, em prazos que a pessoa possa pagar. Vai poder parcelar, vai cair. E outra, também tem que fazer o paralelo com os bancos. Se eu devo, se eu comprei um produto de, sei lá, 500 reais, minha dívida está 5 mil, é melhor eu pagar mil, porque você está ganhando o dobro do que você cobrar 5 mil e eu não pagar e o banco recebe zero. Porque é isso que acontece. A dívida, o que acontece? A pessoa, o banco, ele começa a cobrar os juros compostos, juros sobre juros. A pessoa paga até um certo momento, depois não tem condição de pagar. Essa dívida vai ficar galopando lá. O trabalhador deixa de pensar na possibilidade de quitar essa dívida. Aí passa 5, 10 anos. Eu não sei quanto é que está o tempo agora para alienar uma dívida no SPC. Acredito que era 5 anos, até algum tempo atrás. Mas vai alienar e o banco não ganha. Enquanto ele deprecia o poder de compra do trabalhador. Porque a partir do momento que o Google fica no SPC, a pessoa não ganha mais o poder de ter crédito na praça. E assim, quando ele volta com esse poder de compra, o mercado ganha, o comércio ganha, o lojista ganha. Então, ele vai conseguir desenvolver o próprio negócio dele. Se a pessoa tem algum empreendimento, ele vai voltar a girar, rodar o empreendimento dele com crédito. Pedir outro dinheiro emprestado para rodar um crédito, para rodar o empreendimento dele. Então, eu vejo que, assim, essa política que é a básica, porque ao fazer isso aí, ele já vai estar gerando emprego também lá nas 24 mil obras paradas que tem hoje. Só reativando elas vai dar um ganho muito grande para a população. E aí é a hora de pensar na indústria. Outra coisa, essa questão de crédito também, Jolimar. O crédito também está diretamente ligado ao empreendedorismo. Com certeza. Imagine você tendo uma expertise de uma empresa. Por exemplo, você trabalhou em alguma grande empresa. Você conseguiu atribuir aquele conhecimento para você. Você tem uma ideia e você quer empreender. Quando você chega lá na frente, você está com o seu nome sujo. Imagine você, como é que você vai conseguir empreender com essas problemáticas. Você podendo gerar, criar empresa, criar emprego, gerar lucro para uma micro região. E você não tem justamente porque não tem aquele capital inicial que seria o crédito bancário que a pessoa poderia estar adquirindo aí porque está com o nome sujo. Então, isso aí é uma questão que é passado para a gente. E assim, eu vejo aí que nós temos o bom candidato, né? Nós temos o bom nome. Rapaz, com certeza. Eu vejo que nós temos aí um nome promissor, né? Só para... Já são 23 horas já, praticamente. Só lembrando aí que nós vamos ter agora no domingo mais uma entrevista do Ciro lá no Canal Livre. Se você vai assistir esse vídeo aí, que agora eu estou gravando, né? Então, se você vai assistir de hoje para amanhã, no Canal Livre, nesse domingo, dia 15 de agosto, o Ciro Gomes vai estar lá no Canal Livre. Você já pode acompanhar também. E aí, a gente já vai pensar. Eu acho que é bom a gente conversar com o restante do pessoal. Que tal a próxima reunião ser uma reunião presencial? Eu estava sugerindo assim, a gente mantém essa reunião da sexta-feira online, às 9 horas da noite, né? 8 e meia, 9 horas. E começa a fazer uma reunião na quinta-feira, à noite, presencial, né? Em lugares diferentes da cidade, né? E aí a gente pode ir a um momento na Praça da Bíblia, outro lá no Mirante da Balaiada, outro no outro lugar. E assim a gente vai se reunindo e evidenciando o Projeto Nacional de Desenvolvimento. Show de bola, né? É bom para ampliar o movimento, ver... Exato. Uma hora a gente vai numa pizzaria... Medir o termômetro, né, Dona? É. O povo, como é que está em relação aos políticos. Às vezes chega pessoas que são, digamos, curta a denominação política... Para conversar. É, ter o confronto direto de ideias. Exatamente. A ideia. Para o que a pessoa pensa sobre isso? O que o teu candidato pensa sobre essa área? E aí a gente vai debulhar o texto, né? Exatamente. Porque às vezes o cara não entende nem sobre o seu próprio candidato. Exatamente. Porque ele já está de apoio certo. E é mais difícil ainda apoiar um outro candidato aí que está fora do meio. Então, quando a gente começa a confrontar as ideias... E aí, o que o teu candidato tem a oferecer? O que você acha de ideia tal? Você está acompanhando isso, aquilo? Exato. E com base nisso a gente vai mostrando as ideias do Cirão. E assim... É uma oportunidade. Agora, só lembrando que assim, a gente não fez ontem, no dia 12. Ontem teve o debate, né? A gente teve o debate lá. Eu cheguei a acompanhar parte do debate, mas muitos fizeram ações. E eu acho que é bom a gente começar a se programar para que todo dia 12, daqui para frente, a gente promova um ato. Um adesivar, uma reunião ampliada, um lugar... O importante é que a gente faça uma ação. Todo dia 12, a partir de agora, porque 12 é o número do Ciro. E aí, a gente precisa fazer uma ação para divulgar o nome do Ciro. É legal que a gente passe a pensar isso também, né? Porque isso aí vai ser algo importante. Já é algo simbólico, né? Então, a gente vai, além de estar fazendo as nossas reuniões periódicas, que a gente vai estar num dia que é simbólico. Não por acaso, né? Não tem nada a ver, mas tudo a ver. Dia 12, agora de setembro, vai ter grande manifestação aí, que está sendo cooptada por alguns partidos entre eles e eles, né? E aí a gente tem que levar a nossa bandeira. Por acaso, é 12. Por acaso, é 12. Aí eu não sei, né? Dizem, dizem as mais línguas aí que eles não apoiam, mas já vi muitos... Eu também. É capaz deles virem para cá, sabe? É. Eu acho. Dessa vez, eu acho que eles não vão para o lado de lá, não. É, aqui antes do cenário, né? Na última campanha, o MBL apoiou, foi o Bolsonaro, a gente sabe. Só que agora eu acho que eles não vão nessa, não. Eles estão contra... Pois é, eles no primeiro turno apoiou lá o Amoedo, né? E no segundo turno teve, pela denominação política dele, foi Bolsonaro. O interessante é que o Kim Kataguiri, né? Ele relatou um projeto do Mauro Benevides. E o interessante é que ele estava defendendo como se fosse algo deles. E, na realidade, o projeto é do Mauro Benevides. Ele só foi o relator do projeto. Aí ele fala lá em relatoria e tal. Aí o Rafinha disse assim, Kim, rapaz, tu só fez assinar um papel, rapaz, e tu não fez nada. Mas tu vê, quando ele se coloca favorável a um projeto, ele está vendo que é positivo para ele apoiar um projeto desse, que seria do Mauro Benevides, que está ligado muito ao Ciro Gomes, né? Exato. Um futuro ministro aí da economia. Mostra que ele é uma pessoa flexível, que ele é uma pessoa sã. Ele é uma pessoa que sabe o que é positivo dentro da economia. O que é que beneficia o povo. E sabe uma coisa que eu observei? É que, assim, mesmo dentro do próprio MBL, que é aquela maluquice doida lá, daqueles caras, tem hora que eles falam umas besteiras lá que não tem nada a ver. Ficam culpabilizando. A ideia é encontrar um culpado para alguma coisa. Eles sempre estão nessa linha. Não, eles têm a ideia um pouco do Estado mínimo, né? É. Privatização. Só que, quando eles vão debater isso a fundo, isso não se prospera. Exato. O que eu quero dizer, assim, é que, mesmo eles com aquelas maluquices todas lá, né? Alguns defendendo coisas que só eles sabem defender lá, tem divisões dentro deles. Assim, o Kim é capaz de relatar uma coisa do Mauro Benevide, um projeto do Mauro Benevide, que dá 200 bilhões para a população. É essa a questão que eu estou querendo dizer. Ou seja, aí o... Embora tenha as tretas que o Ciro causou lá com o cara lá, né? O Capitãozinho do Mato, né? Lá. E, assim, dentre outras, e, assim, o que a gente observa é que... Tem lá o famoso Piscotapa, né? É. Que deu lá o Mãe Falei. O Mãe Falei. Já declarou, já apoiando o Ciro, praticamente, um dia desses. É. Não se declarou direto, mas ele vê que as ideias do Ciro são positivas. Porque o cara, na verdade, ele não quer apoiar o cara que lhe fica naquela, né? Ele quer se apropriar da ideia do Ciro, né? Mas ele... Os debates lá do Flo, por exemplo, ele estava... Pô, é uma verdade. E aí, o Ciro destrinchava lá as informações. Ele falou a verdade também. Só falou a verdade e pronto. Pois esse cara aí é o candidato. Exatamente. Dele e também do MDL. E, querendo ou não, é um movimento também que, ainda que a gente ache com a divergência, mas também surgiu de uma ação meio... Eu acho que, assim, o fato deles estarem também arrependidos, porque eles apostaram em alguém e foi frustrado o apoio. Bolsonaro hoje decepcionou todo mundo. Bolsonaro é um traidor de todas as pessoas que apoiaram ele, pô. Ele traiu a polícia. A polícia... Tem policiais agora querendo fazer manifestação. E agora ele está... Ele está dizendo que vai acabar com as associações militares. Isso aí é um tiro no pé, entendeu? Mais um tiro no pé. E isso aí só demonstra o quanto o governo do Bolsonaro é perseguidor de quem apoia eles. De quem, desde o começo, defendeu o apoio a eles. É o cara... Ele se elegeu, como o próprio Ciro fala, na base do discurso da segurança pública. e é o governo que não investe em nada de segurança pública. Eu tive a oportunidade de conversar com policiais civis aqui em Caxias. Poxa! E eles me dizendo assim, esse é o governo que mais beneficia o bandido. Quando devia ser o contrário. Eu vi durante a campanha política passada, policiais militares, civis, federais, todo mundo levantando a bandeira e dizendo que eles eram o melhor, não sei o que. Toda uma classe, né, cara? Cara, ele empolgou. O Bolsonaro perdeu uma oportunidade única na vida de ter toda uma sociedade ao lado dele. E agora, ele começa a se afundar, a pisar no fundo do poço. Mas mostra também que... Primeiro que a sociedade estava carente de um homem. A partir da pessoa se mostrou um cara que ia quebrar a roda, né? Como ela estava girando de uma forma errada. E ele mostrou que seria um cara que ia quebrar a roda, né? Ia mudar esse sistema do jeito como ele estava. E ele não tinha antecedentes, né? Políticos, de forma administrativa, nada... Porque eu não... Nada desabonava ele. Ninguém sabia o que ia dar, né? Não, eu mesmo, eu cheguei a comparar ele com o Ciro. Não na inteligência, não na expertise. Mas eu falava assim, cara, os únicos que se credenciam aqui é Lula... Oh! Os únicos que se credenciam aqui é Ciro Gomes e Bolsonaro no que diz respeito a interesse público e no que se diz respeito à honestidade. Porque lá atrás tinha aquela questão do combate. O cara tinha que ser um cara honesto, né? E ele se dizia um cara honesto. Antes, muito antes mesmo, lá em 2016, 2017, eu fui olhando a ficha desse cara e vi que esse cara não tem nada do que ele prega, né? Ou seja, é um bandido... É um bandido mascarado, mas ele não tinha... É um lobo na pele de cordeiro. Exatamente, mas ele não tinha um... Por exemplo, o Dória da vida. O Dória, se ele estivesse como prefeito, ele teria muito mais chance de ser presidente agora do que ele como governador. Pois é, rapaz. Porque ele, como governador, ele já mostrou tudo o que tinha para mostrar as suas qualidades e seus defeitos. E não conseguiu convencer, né? Exatamente. Então, ele já mostrou para que veio. Se o para que veio dele é isso aí que ele está entregando em São Paulo, logo, a população não quer isso aí. Bolsonaro não tinha uma coisa... um mandato anterior, né? Que mostrasse ele que nem Ciro Gomes teve. o Ciro não só teve um com prefeito, com governador, mas ele entregou o que ele... Ele entregou bons índices, né? Bons índices. O que ele se propôs a fazer, ele entregou. E não só entregou como está colhendo frutos até hoje. Não foi uma coisa momentânea. Entendeu? Então, aí teve aquela dinâmica. Foi por isso que Bolsonaro enganou muita gente. Ele passou desapercebido por muita gente naquele momento, porque ninguém conhecia ele a fundo. Só conhecia o parlamentar, o deputado, e todo mundo sabe que deputado é... o cara tem anuência aí pra falar o que quer. O cara, se ele quiser passar quatro anos caladinho, só com menos dinheiro, pode. Ele pode ir lá na tribuna ou não, ele pode falar sobre uma causa ou não, ele pode falar até mentira sobre uma coisa que não vai acontecer nada. Tão tal que o Bolsonaro, ele não teve nenhuma experiência que... A experiência que ele teve de... como parlamentar, que ele podia falar o que bem o que quisesse, ele tá passando agora pra presidência e pra presidência o buraco mais embaixo. Tu não pode falar o que tu queres. Ele acha que tá no parlamento e aí se deu mal. Exatamente. Na verdade, todo santo dia, um dia desde ele chegou a dizer rapaz, tudo que eu falo dá errado. dá errado. Ou seja, ele tá compreendendo que assim, que é diferente o poder de um presidente. ele não sabe é o poder de um presidente. Ele não sabe o poder que a cadeira dele tem. Ele falando lá que a vida dele é uma merda, que tudo que ele faz é uma cagada. Pois é, meu amigo, porque tu não tá preparado pra esse cargo e tu não sabe a importância que tem. Porque tudo que ele fala tem uma reverbera por toda o... Exatamente. Não só aqui no Brasil, como fora. De vez em quando, eu vejo algumas notícias de Portugal, né? Da Espanha. Cara, e quando abre a boca pra falar de Bolsonaro é tragédia. Olha. Enfim, então, a gente vê aí que não é por aí, né, cara? Sei que a gente... Então, assim, a gente... Vamos tentar, já pra essa quinta-feira próxima, né? Marcar alguma coisa presencial, né? Algum momento presencial. a gente define no grupo da embaixada lá ou a gente vê provocar aí a turma pra saber se tá de acordo, né? Manda lá a ideia lá e a gente vai comentando pra ver se consegue um engajamento aí da turma. Exatamente. Precisamos engajar, porque tem que engrenar esse trabalho. Mas é isso. Então, meu irmão, obrigado aí mais uma vez, João. Eu te agradeço, cara. Pois valeu. Um abraço aí e até a próxima reunião aí, próxima sexta-feira online e na quinta-feira presencial. Agora Caxias vai conhecer Ciro Gomes, meu amigo. Um abraço. Valeu, cara. Boa noite.